Bom dia, minha gente! Como vocês estão? Então, hoje eu vou gravar um vlog, arrumando a casa. Vou limpar um pouco aqui, né, porque o irmão do Eric vai mudar aqui por alguns dias, aqui do lado. E eu preciso limpar, porque aquele corredor está o pôres. Então, vou fazer uma faxina aqui em casa também e vou limpar lá e vou mostrar tudo pra vocês. Ok, tchau! Oi, pessoal! Como eu tinha dito, eu vou ter que lavar os corredores, mas primeiro eu vou ter que drovar as roupas, que eu vi que tem muitas roupas. Esse frio deixa com muitas roupas. Então, eu vou drovar primeiro e depois eu vou dar uma geral na casa e vou mostrar pra vocês aí. E é isso. Tchau! 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 Tchau 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 T Nossa, eu não tenho chave, né, pra dar pra eles. Eu só tenho aqui, eu tenho uma, que é a minha. Então eu vou trocar, porque essa eu tenho duas. E é isso. Vamos trocar aqui. A mesma coisa que eu fiz com a outra, eu vou fazer com essa. Tirei. Agora eu vou deixar essa aqui. Não, essa aqui vai lá pra fora. Agora, disfarce. Aprendi com meu sogro isso aqui, minha gente. Ele ama fazer essas coisas. Então é isso. Esse aqui não é. E é muito fácil. Simples, fácil e rápido. Pronto. Limpei aqui, ó, como está maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu vou lavar umas louças. Louça não, porque eu vou lavar do café da manhã. E olha que maravilhoso ali. Gente. Bora lá. Agora vocês vão me ver na cozinha. Eu vou lavar a minha garagem. Eu vou lavar a minha garagem, porque eu fiquei com inveja da garagem da mulher, que tá limpa, porque eu lavei, né? Então eu vou lavar a minha. Eu, hein, que dignidade. Eu vou lavar a minha garagem. Eu vou lavar a minha garagem. Eu vou lavar a minha garagem. Lavar um pouco as louças. Dar uma geral na casa e finalizar esse vídeo. O melhor de ter esse fogão assim, é que é só limpar, passar uma buchinha e passar o pano. E também não pode cegar por aqui, porque ela pode arranhar, que é vidro, né? Então é muito bom. O fogão que é assim, vidro. Agora eu vou passar uma vassourinha aqui na casa, na cozinha, porque ela está mais suja. Eu estava aqui com o outro pessoal, aqui mesmo. E agora eu vou fazer o almoço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.